A Comum é só ali? Bom dia, completa para mim, por favor, comum, tá? Fala moçada, tudo beleza? A previsão está de chuva, não vamos para longe, aqui nas redondezas mesmo. A CIDADE NO BRASIL Bom, abastecemos, ganhamos um cafezinho, a gente vai até o pedágio aqui, faz o retorno. Ou a gente vai parar no outro grau, ali do outro lado, grau norte, esse aqui é o grau sul, né? Porque está, aqui a rodovia está em direção sul, né? São Paulo, e o lado de lá está indo em direção norte, por isso que é desse lado é o grau 125 sul, do outro lado é o grau 125 norte, quilômetro 125 aqui da rodovia dos Bandeirantes. Na semana tem um grupo que a gente participa de proprietários da S1000XR, mas hoje é um grupo alternativo, não tem tanta regra, tem gente que tem XR, tem gente que não tem XR, um grupo bem diversificado. E o pessoal pediu recomendação ali de relação. Quando a gente trocou a primeira vez também, a gente vai vendo que tem muita, já falou disso, tem muito folclore, né? No meio motociclístico, ai, marca importada. Primeira vez que a gente trocou, a gente optou pela marca importada, ai, que, pelos comentários, é a melhor marca que tem. Corrente, corrente D, de relação JT Sprockets, que é importada, e realmente ela foi boa. E a última que a gente colocou, que é essa que a gente tá usando agora, a gente optou pela nacional, Durag, conjunto completo, eu acho, coroa, pinhão e corrente. E tá indo bem, viu? Preço mais competitivo e durabilidade, pode ser que não chegue no mesmo resultado da outra, mas tá indo bem até agora, tô surpreso. A primeira original, a gente forçou a barra, usou mais do que devia, trocou acho que com 40 mil quilômetros, mas já tava bem ruim. Devia ter trocado bem antes. Aí a segunda, a gente usou essa importada aí, JT Sprockets. Mudamos uns 30 mil quilômetros, 31 mil, eu acho. E essa aqui agora já tá com 20 mil quilômetros e está em bom estado ainda. Mas tudo é como a gente sempre fala e repete, né? Tudo é o jeito de usar, o jeito de conservar, o jeito de manter, né? Não dá pra falar. É igual pneu, né? Ah, esse pneu dura mais. Ah, essa relação dura mais. Ah, minha moto gasta menos. Tudo é o jeito de usar ou o jeito de conservar a moto, né? Pra ter efeito de comparação, teriam que ser duas pessoas que usam da mesma forma, conservam do mesmo jeito. Pra daí realmente falar que uma dura mais e outra dura menos. Ou gasta mais ou gasta menos. Ou um pneu é melhor do que o outro. Falando em vida, né? E durabilidade. Quick Shifter da XR é brincadeira, viu? Ó, você encosta o pé no pedal, não precisa nem fazer forro. Encostou, ele mudou. T seco, ele mudou. Mãe, isso é difícil de comer. Vamos lá. O motão vem acelerando aí, ó. Será que é Rayabusa? Pelo farol parece Rayabusa, vamos ver. Ó, Rayabusa quando acelera, ó. Estamos com a mão fincada, o cara vai embora, ó. Ó, 240 o cara vai embora. Ó, encontramos o pessoal aqui de Santa Bárbara, nosso amigo Carlinhos. A V-Strom 1000 e o Zé Maria com a V-Strom 650. Novinha a moto, bonita ver o grafismo dela. Ó, mostrar pra vocês ali a V-Strom 650 nova do Zé, ó. Azul. O pessoal bem seguro, anda devagar. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje, quase nada de volta aí, bem curtinho, só até o grau pra tirar a moto da garagem. E relação a isso então, tem as melhores marcas de mais procedência aí, mas por enquanto a nacional do URAG aí não deixa nada a desejar aí. Uma vida útil média aí, vamos falar de 20, 25 mil quilômetros, tá bem razoável. Dependendo de quanto a pessoa andar aí, dá uma longevidade aí bem bacana. Como sempre, agradecer ao pessoal que já conhece o nosso canal, acompanha os nossos vídeos. Valeu, gente. E quem tá chegando agora, registramos nossas aventuras rodando de moto. Atualmente com a BMW S1000XR. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.